O parque das maçãs é pra direita, né? É, pra direita. Eu não vou coletar maçã dessa vez, porque eu tô com preguiça. Nem lutar, porque eu também tô com preguiça. Pera, os equipamentos... Não, eles não equipam ainda. Infelizmente. Ou seja, se eu entrar numa luta, fodeu. É, ferrou. Aí vai lá entrar e enfrenta um monstro no nível deus aqui. Nossa, aí fodeu não. Ok. Tô indo só pra direita. Eu também. Um gato preto? Gato preto? Pera, calma, eu ainda tô no caminho. Então, ó, vai ter o caminho pra cima e pra baixo. Ah, Floresta da Caverna. Achei aqui a plaquinha. Meu Deus, quanto caracol. Vai pra baixo, vai pra baixo. Caraca, sai caracol, porra. É sério que não faz nada? Agora que a música mudou. Ok, volta. Esse gato não faz nada. Tá, eu vi o gato preto. Pra conversar com ele? Clica nele, clica nele. Vai. Deixa eu ver. Tá. Foda. Só isso. Só isso. Ok, vou voltar aí pra ficar assim. Tá teando de azar, velho. Ih, fiz. Ferrou. Aqui, vai ter outro ca... Ah, tá. Sai da... Meu Deus, quanto... Nossa, essas coisas só saem pra atrapalhar. Opa, peraí, uma placa. Caverna. Foda com os morcegos. Vai começar a treta. Caralho, onde é que você tá, velho? Como é que você chegou em um lugar de tomar atleta? Tipo assim, em vez de descer, eu subi. Sim, eu subi também, mas porra, como é que você chegou em um lugar de tomar atleta? Não, não, não consigo matar com a gente, velho. Eu acho. Não encosta no morcego. Caralho, Juninho, eu não sei nem onde você tá, velho. Ainda tô na estrada. Na caverna, você vai encontrar uma caverna. Cuidado com os morcegos, ok? É, eu acho que encostar nele, ele desataca. Não, não, não. Não ataca, não. Deixa eu salvar, né? Só por garantir. Quando você passar pelo primeiro morcego, você fala. Passei pelo primeiro. Vamos lá, então. Foda. Nossa, pra não encostar em nenhum vai ser foda. Se você encostar, não vai, não. Não ataca, não. Olha, eu fui pra direita. Não, tem que ter. Gato branco, gato branco. É, só dá pra ir pra direita, né? Gato branco. Cara, você foi pra direita, foi pra direita, né? Enchei um gato branco, não aconteceu nada. Um gato branco agora, legal. Meu Deus, deixa eu ver. Caralho, morcego, sai. Eu vou aí, eu vou aí nessa, eu vou aí nessa. Eu vou aí nessa. Você foi pra primeira de cima, né? Sim. Eu vou atacar os meus filhos. Meu Deus. Você vai lutar? Eu já tô lutando, filho. Ah, mano, eu acho ruim porque a gente tá sem equipamento de defesa, mas tudo bem, vamos lá. A Macaron não vai morrer. Já foi. Ah, mano, a Macaron não vai morrer. Nossa, mano. Nossa, quase a Macaron não morre. Lembra que o Massa recupera a vida. Lembra que o Massa recupera a vida. Eu não peguei nenhuma. Mas você não tinha guardado aí? Sim, mas os itens não continuam. Ah, os itens continuam sim. Continuam? Beleza. Deixa eu comparar a vida aqui, então. Continuam, pô. Eu falei isso. Caralho, a Macaron não tem bem mais. Nossa, a Macaron não desviou do ataque sozinha. Ah, mano, nossa, mano, ainda bem que eu tenho equipamento de Lotus aqui ainda, velho. Peraí. Só pra ir em emergência, mano. Ainda bem que eu tenho aqui. Você não tá com a Ralberry, né, morcego? Morra, morcego. Matei um morcego. Peraí, são só dois? É sério isso? Ah, eu peguei a Ralberry e a Macaron não pro level 2. Meu, Juninho. O quê? Você já acabou as primeiras lutas? Sim. Quando a gente acaba a primeira luta, só derrota um morceguinho. Tem que limpar o lugar. Ah, sim, sim. Tá de boa, sim. Eu vou abrir o caminho no meio. Eu vou abrir o caminho no meio. É, eu vou só o do meio mesmo. Eu não vou tentar matar o outro, não. Eu também não. Não seria tão bom se eu tivesse magia. Ok, você quer voltar e chamar morango? Formar maçã? Você quer voltar e... Maçã e morango recuperam vida. Eu aconselho você a usar eles no fim da luta, depois que acaba. Sim, sim. Dá um pra cada. E o que você tá fazendo? Nossa, morcego. O que apareceu? Macarona ficou com 9 de vida. Magia, magia, soco da Hanberry. Morcego. Magia, soco da Macarona. Você venceu, gente. 60 de experiência. Toma. Aê! Aprendi soco, aí. Eu também. Tá, deixa eu dar uma massa pra cada uma. Eu tenho a maçã do amor, né? Não vou testá-la agora. Vou deixar. Salvar. Puxa merda, mata. A Macarona vai morrer. Meu Deus, não, Jim. Não deixa ela morrer. Mano, a Macarona ficou com 4 de vida. Jesus, mano. O soco da Arrow Barrel é um soco no estômago do oponente. Não sabia que o morcego tinha estômago. Amigo, você nunca viu o Batman? Aí, não, né? Ok. Vou ficar só usando esses ataques mágicos. Mano, dá muito dano esses ataques, velho. Mano, é dois ataques policiais e um morcego já mata, mano. Soquei o primeiro. Foi devotado. Caralho, 16 de dano. Pronto, eu consegui pegar. Não, legal. É quando você compara a vida da Arrow Barrel e a da Macarona. Puta merda. Ah, mentira. O que é isso, mano, que eu peguei? Meu Deus, calma. Não dá espalha. Eu quero ver por meus olhos. Só falta mais uma luta pra eu vencer. Não volta, tá? Pega o item. 18 de dano. Ok, se você voltar e entrar na sala de novo... Se eu o quê? Se você sair da sala e entrar de novo, Você vai... Você... Os morcegos vão resetar. Então não sai. Meu Deus, céu. Ainda bem que você falou isso, porque se eu fizesse isso eu fico muito triste. Ok, você obteve proschuto. Nem foda ainda. O que foi, pescomadio? Eu gastei todo o MP da Arrow Barrel pra pegar um proschuto. Não, mas... Mas vê... Mano... Não é porque é proschuto? Mas vê pra que serve. Pegou cinco ainda. Eu sei, sim. Mas você sabe o que é o proschuto? Aí já falta. O Juninho nunca saberá o que é um proschuto. Pra vocês que estão assistindo, que também não sabem, É de Castelo Moguieco e é a mesma coisa que um presunto. Oi? É sim. Eu sei que serve o prostituição aqui. Não, o proschuto ele é um presunto. Só isso, mano. Sim, mas ele cura... A cura é sagrada completamente. Saara e cura todos. Sim, sim, eu vi isso. É, tá. A gente vai subir de novo? Ah, nem sei o que eu já tô mais, mano. Eu só fui subindo e... É, a gente saiu de uma descida, foi pra esquerda, Aí você pode ou continuar pra esquerda ou subir. Pera aí, pera aí. Eu vou te mostrar meu caminho, pera aí. É... Confia, confia. Pessoa Madi. Oi. Ó. Pessoa Madi. Não tem o caminho do presunto? Eu vou subir. Lado direito, lado esquerdo. Não sabe não, não sabe não. Ó, sobe. Uma pergunta, uma pergunta. O lugar onde você terminou, é uma linha reta? É uma linha reta pra cima? É. Tá, eu tô aqui, pronto. Mas é lá embaixo, não lá em cima. Pera. É... É um corredor embaixo que sobe, Aí tem um zigue-zague que termina E um corredor na direita pra cima. Sim, sim, é exatamente nesse que eu tô. E eu tô vendo um fantasminha de chifrinho. Ah, então, é esse bichinho que eu tô também. Vádio. Ok. Eita. Eu vou conversar com ele. Esse é o meu corpo, vazã. Você leu o nome dele? Vázio, né? Vádio. Brigar sim ou não? De vádio. Eu vou brincar em não. É... Pera, brigar? Ah, eu quero passar. Eu tentei ser pacifista. Eu vou não. Eu vou brigar com ele. Eu briguei com ele. Vázio aparecer. Eu também. Foda-se. Eu quero matar esse bicho. Nossa, certeza que eu vou morrer aqui. Certeza. Mano, deu um soco nele. Deu quase nada. Eu matei, eu matei ele já. Caralho, deu 49 de dano? De dano crítico, mano. Eu vou salvar essa merda aqui. Vai ser, né? Nossa, um golpe dele tirou 16 de vida da Macarona. Dois golpes dele mata a Macarona. Tá tendo a peça, tá tendo a peça. Eu tenho que usar item na Macarona pra ela não morrer. O que que é isso? Calma, não fala ainda. Eu tô dando comida pra Macarona. Para de atacar a Macarona, seu filha. Ah, legal. Ele envenenou a Macarona. Que arrombado. Nossa, F Macarona. Não, calma. Calma. Ela tá com 8 de vida, mas ela passa bem. Dá um soco no estômago de um fantasma. Sim, sim. Eu só tô usando o soco. Quer dizer, eu não tô só usando porque eu não tenho mais magia. Mais MP. Ah, as duas revoluíram. Level 5. Pronto. Guiar. Aê. Eita. Ô, Juninho. Eu tô vendo. Juninho. Olha na parede. Olha na parede, F Macarona. Sim, sim. Mas depois que você derrotou o bicho, ficou uns brilho vermelho na sua tela? Não. É... Na minha tão... Tão... Uns brilho... Meu Deus. O que a gente fez? Pra mim, a Rambéi e a Macarona. Tô conversando. Sim, sim. Eu cheguei aqui na conversa. Que se você ficasse na coisa anterior, ficava uns brilho vermelho. Rambéi. Não é sem saída? Por favor, vamos sair logo nesse lugar, idiota. Ó, tem uma pedra no meu sapato. Tem uma cobra na minha bota? Que que eu... Meu Deus. Caralho. O que foi esse barulho? Nossa Senhora. O que você tá comendo, Rambéi? Mano, eu pensei que... Mano, eu jurava que eu pensei que ela tinha invocado o morcego só pra matar ela. Caralho. E por que o morcego tá cheio de sangue? É, eu não sei o que você disse, mas não como coisas no chão, Rambéi. Delicioso. Ah, sabia que não devia ter vídeo aqui vindo. É, a Rambéi é meio louquinha mesmo. Muito louca. Caralho, do nada cortou pra... E o Safari pra Frozen. Ah, tá. Tô todo mundo vendo. Vamos salvar aqui, que agora, né... É, salvar. E eu acho que tá bom pra esse episódio terminando por aqui. Tá bom? Você acha que tá bom? Tá bom, então. É. Então, já sabe, né? Se gostou, tem que encontrar mais vídeos nessa série. Deixa um like no canal. Se inscreve. Eu também. Tô de olho em vocês. E depois que mais, depois que mais de verdade, se inscreve no canal e ativem vídeos novos. Sexta, sábado e domingo, às 10 da manhã. E confere os vídeos que estão aparecendo aí pra vocês, hein? Bom, é isso. Ficou o nome aqui. E... Adeus. Falou!